Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim comparar um pó que aí tá sendo muito falado e me foi sugerido por vocês com o meu pó queridíssimo da Payol pra gente ver se ele realmente é bom, se ele vale a pena, se dá pra substituir. Mas antes da gente começar, já deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você não perder aí nenhum vídeo que agora temos oficialmente dois vídeos na semana aqui no canal. Então se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nada e me segue lá no Instagram pra você participar das enquetes sobre a programação aqui do canal, qual vídeo você quer ver, pegar as dicas que eu dou por lá, uns mini tutoriais no feed e no stories. Então vamos lá começar, gente. Como vocês podem ver, eu tô com a mesma roupa de outros vídeos, sim, porque, né, gente, tô aproveitando e gravando e eu nem troquei de blusa, porque eu vou ter que gravar a segunda parte do outro vídeo, porque eu estou gravando uma resenha que provavelmente vai ao ar depois desse vídeo, então vocês fiquem ligadinhos aí que em breve teremos mais resenha de produtos pra vocês. Eu já passei base e corretivo e agora eu vou selar metade com um pó e metade com outro. O pó aqui em questão que estamos avaliando é esse aqui da Playboy, que chama Micro Finish Powder Pó Translúcido. Eu paguei R$18,00 nele, ó, até deixei aqui, baratinho, comprei nessas lojas de chinês mesmo, do centro aqui de BH, perto da galeria do ouvidor, caso alguém queira saber, é na rua da portaria de baixo, assim, é bem do lado. E do outro lado eu vou aplicar o meu queridíssimo pó da vida, que todo mundo que me segue aqui já conhece, que é o pó da Payô na cor Translúcido 04. E pra aplicar esses dois pós eu vou utilizar esse pincelzinho aqui da Mariana Saad, que é o MS2. Como você sabe, eu gosto de aplicar o pó ou com um pincel menorzinho, tipo esse, ou com a esponjinha, mas eu acho que pra avaliar o efeito do pó com o pincel seria mais justo, porque a esponjinha, eu já dei essa dica pra vocês, ela ajuda o pó a sentar mais na pele no acabamento. Então pra gente ser justo, bora lá com o pincel. Desse meu lado esquerdo eu vou aplicar o pó da Playboy, e ele vem assim, ó, bem soltinho, tem essa esponjinha aqui. E eu vou pegar o pó aqui e já vou falar pra vocês de cara que ele é um pó bem fininho. O que nesse ponto já está super aprovado, porque eu já expliquei pra vocês que eu gosto de pó fino, porque ele não deixa aquele aspecto de reboco, de tijolo, de cara mais velha, rebocada, assim, na cara, né? Então nesse ponto ele é bem fininho, vamos ver o efeito dele no rosto. O lugar mais assim que eu vejo diferença, que eu noto a diferença do pó, é aqui na região abaixo do olho, que a gente tem que selar bem o corretivo. Eu aplico sempre dando batidinhas pro pó assentar na pele, né? até assentar o corretivo, e depois eu vou invarrendo o excesso. Vou aplicar também na metade aqui do queixo, que eu sempre assento com o pó, e aqui na metade da testa. Vou tirar o excesso aqui, vou limpar o pincel. E do outro lado eu vou aplicar o meu da Payot, que é na cor translúcido 04, que a gente sabe que ele é super fininho, ele parece um talco, ó. Tá vendo? Ele é muito fininho. Vocês sabem que eu amo esse pó, então vamos ver esse daqui do lado desse. Claro que esse daqui tem as partículas de brilho, que o da Playboy já não tem, né? Que dá um efeito crepúsculo, como diz a maquiadora Nath Theodoro, que foi quem me apresentou esse pó, que dá um efeito mais acetinado na pele. E pronto! De cara eu já noto uma diferença, que eu até achei positiva, que o pó da Payot, mesmo sendo translúcido, ele é um tom mais cor de pele, assim, sabe? Ele é um off-white, ele é menos esbranquiçado que o da Payot, sabe? E ele adiciona um pouco de cor aqui na olheira, olha. E ele é bem mate. Já o da Payot tem as partículas de brilho que refletem, e ele fica mais naturalzinho. Os dois pós são bem fininhos. Eu gostei muito do pó da Payot. Ele ajuda a disfarçar aqui, ó, nos poros. Eu assentei, sabe? Ele assentou os poros, deu um efeito óptico, assim, de disfarce. Então eu gostei muito, muito desse pó. Ele é diferente do da Payot, como vocês podem ver. O da Payot reflete os brilhos. Ele tem essas micropartículas de brilho. E assim, quando eu quero uma pele mais natural, com um vício mais bonito, eu ainda vou optar pelo o da Payot. Já quando eu quero uma pele um pouco mais matificada, esse pó, eu gostei muito dele, porque ele é bem fininho. Ele não fica com cara de reboco, mas ele deixa a pele mais matificada. E quando a minha olheira tá mais acentuada, eu sinto que ele ajuda a disfarçar. Olha como esse lado aqui tá mais chapado que esse. Super aprovado esse pó. Importante dizer sobre ambos os pós. Eles são translúcidos, sem cor. Por mais que o da Payot adicione, um pouco de cor é bem sutil. Se você quer um pó que adicione cor, adicione cobertura, nenhum desses pós é pra você, ok? Mas se você quer só um pó para selar e deixar a sua pele com um vício bonito, que não fique tão carregado, tão reboco, esses dois pós são muito bons. Então, para quem quiser um pó e bem mais em conta, porque esse é R$18,00, o da Payot eu paguei R$45,00. Então, assim, né? Ele é menos da metade do preço. Então, vale muito a pena. Eu gostei bastante desse pó. Achei ele super fininho. E estou usando ele super, super mesmo. Eu tenho variado ele bastante com o da Payot, principalmente no dia a dia, assim, que está muito calor e eu sinto que a pele um pouco matificada aqui nessas regiões ajuda bastante, ok? Deixa aqui nos comentários abaixo se você já testou qualquer um desses pós, se vocês gostam deles. E se tem algum pó e baratinho que vocês acham que eu deva testar. Então, para quem aí nunca achou o pó da Payot, porque às vezes ele é meio difícil de achar, está em busca de um pó solto, fininho aí, eu super recomendo esse da Playboy. Está super aprovado. Se você já comprou ou comprou esse pó da Playboy, deixa aqui nos comentários abaixo o que você acha dele. E se você também já aderiu o pó da Payot. E é muito difícil achar um pó igual esse da Payot, né? Que tem as micropartículas de brilho, que dá um reflexo. Está vendo como ele deixa o vício da pele mais natural, mais bonito? São propostas diferentes, mas ambos os pós são muito bons e eu gosto bastante. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí